Iniciando agora uma temporada bombástica De novos vídeos, novas aulas Sobre conteúdo culinário Esse, esse vídeo É do Beabá Do conteúdo culinário Meu nome é Beto Alge Eu sou criador de conteúdo E eu criei essa temporada pra ajudar você Ajudar como? Ajudar você a se comunicar na rede social Ajudar você a se comunicar na internet Então eu tenho uma Cara, não é apenas um convite Isso daqui é uma convocação Se você é ou quer ser Criador de conteúdo culinário Se você vende comida na internet Ou atua em qualquer segmento Da culinária e da gastronomia O Beabá do conteúdo culinário É pra você E nesse vídeo aqui Eu vou ter informações valiosas Pra te colocar na frente de muita gente Nesse mercado Então fica comigo nessa aula Que o bicho vai pegar Estamos chegando, começando agora essa temporada E nós vamos começar com tudo Nós vamos começar solando a porta E eu vou te trazer Seis formas de você faturar Na internet Criando conteúdo culinário Isso que a gente faz com tanto amor Com tanto carinho Com tanta dedicação E com muita habilidade criativa E isso é pra você também Mesmo se você tá começando agora Se você nunca fez isso na vida Isso é pra você Então, esse vídeo tá recheado De boas notícias E boas oportunidades Pra você que gosta desse mercado Da comida Da alimentação E do mercado digital Acima de tudo Beleza? Cara, quem tá chegando aqui Pela primeira vez Quem nunca viu o Beto Auge Quem nunca viu uma aula do Beabá Coloca nos comentários pra mim Beto, tô chegando agora Nunca vi nenhuma aula tua Esse é o primeiro conteúdo E se você tá chegando agora Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa E sinta-se parte da nossa galera Quem já tá aqui Há bastante tempo Já assistiu lives Já acompanhou o conteúdo Vamos colocar dois símbolos Pra ilustrar Esse nosso Beabá Do conteúdo culinário Toda vez que eu falar Alguma coisa Que você sinta Que, puxa Mexeu com as minhas ideias Tá? A coisa tá aquecendo Eu acho que Eu vou começar a seguir Você vai ter Dois emojis Pra colocar, tá? O nosso emoji Do foguinho Aquele foguinho Pra mostrar que o conteúdo Tá quente Tem novas ideias surgindo E o conteúdo do foguete Quando você pega assim Você fala Agora sim Eu vou partir pra uma próxima Agora eu vou deslanchar E vou evoluir Então sempre quando você tiver Dois insights Puta, esse me deu ideias O negócio tá quente Olha, esse me deu ideia Eu vou alavancar com isso daí A gente vai usar Esses dois emojis Então durante toda a aula Sempre quando você sentir Alguma sensação desse tipo Não hesita Coloca nos comentários Eu quero ver isso Pegando fogo Vai ser basicamente O meu termômetro Conforme a aula for acontecendo Eu vou olhar aqui do lado E vai ser o termômetro Pra eu saber como as coisas Estão acontecendo por aqui Beleza? Eu percebi uma coisa no mercado Eu percebi que o mercado mudou O mercado se atualizou E algumas pessoas ficaram simplesmente paradas E não acompanharam essa evolução Elas estão literalmente desatualizadas A forma de vender um produto A forma de vender um produto De vender uma comida Tá totalmente diferente A forma de divulgação é outra Os restaurantes eles não usam mais a mesma estratégia Por quê? Porque não funciona Não é mais a mesma estratégia O mesmo jeito de três anos atrás Só que Algumas pessoas Adquiriram novas técnicas Algumas pessoas conseguiram Se adequar ao mercado Só que outras pessoas Ficaram completamente travadas Literalmente travadas Ainda estão vivendo no passado Se esse é o seu caso Pode levantar a mãozinha Ninguém vai te julgar por isso A gente tá aqui na verdade Pra resolver isso Alguém aqui se sente travado? Se por acaso você se sente Coloca nos comentários Eu quero saber Quem tá travado Pra gente poder destravar daqui pra frente Uma pessoa travada Eu considero que a pessoa Que tem um bom produto nas mãos Ela sabe Nossa, isso que eu faço É muito gostoso Muito bom Todo mundo elogia Só que as vendas Não estão acontecendo Como ela imaginava Essa pessoa tá travada Outra coisa é Puxa, eu tenho um bom potencial É só executar boas coisas Eu tenho boas habilidades Boas técnicas Mas eu não tô conseguindo Me destacar nesse mercado No mercado de criador No mercado de fotógrafo Ou no mercado de um outro serviço Que você quer oferecer Ligado com culinária Com gastronomia Então você pode ter um bom potencial Mas você se sente travado E o mercado Literalmente Você enxerga todo o potencial Mas não consegue participar dele Se você se sente assim É porque você tá travado E a gente vai resolver isso A terceira coisa é Você tem se dedicado bastante Você sabe que a internet Ela exige assim Uma certa consistência Você tá presente Compartilhando conteúdo E você tem feito isso Só que você não consegue crescer Você não sente que você tá crescendo Isso significa que você tá travado Você literalmente não conseguiu ainda Acompanhar a forma de comunicação Não encaixou ainda A comunicação certa Pra conseguir os resultados Que você imagina Então esse é o beabá Do conteúdo culinário Isso tudo acontece Porque existe Um excesso de informação Na internet hoje Hoje na internet Quem quiser compartilha Conteúdo Quem quiser ensina Quem quiser compartilha Um monte de dicas Técnicas Conhecimento E por aí vai Só que esse excesso De informação Acaba desencadeando Que as pessoas Ficam ansiosas Elas pegam mais informação Do que elas conseguem Realmente aplicar E esse excesso De informação Ao invés de ajudar Acaba gerando Uma confusão Na cabeça das pessoas E aí o que acontece Isso gera um bloqueio E elas não sabem Como que elas vão seguir Adiante É tanta informação Que ela não sabe Qual é o próximo passo Eu sei que existem Inúmeros passos Mas qual que é A sequência certa Nós vamos descomplicar Isso no beabá Do conteúdo culinário O mercado de comida O mercado culinário Hoje ele se remodelou Dentro do Instagram Basicamente tem Outras redes sociais Mas o Instagram Hoje ele é muito forte Ele transcendeu Ele virou Uma rede de negócios Ele ainda é Uma rede social Mas gera Muitos negócios E eu diria que hoje É o maior canal É como se fosse Você já imaginou Você colocar O seu negócio Ou divulgar O seu serviço E a sua imagem Na rua mais movimentada Do centro de São Paulo Assim É o Instagram Na verdade Do mundo Então essa é a oportunidade Que a gente tem hoje As marcas e as empresas Hoje elas têm se dedicado Em fazer o marketing De conteúdo Criar conteúdo estratégico Para atrair os clientes Através da rede social E às vezes usam Até o marketing De influência A gente vai falar Sobre isso hoje Então para você Acompanhar Esse mercado Que se transforma Cada vez mais rápido Porque acompanha A tecnologia Você tem que se manter Atualizado E eu não estou falando Que você precisa ser Uma pessoa Super dominadora Da tecnologia Manja tudo Não Eu estou falando De atualização Que é simples Qualquer pessoa Pode fazer Eu tenho alunas De mais de 60 anos Que sabem pegar O que tem na atualidade O que funciona E aplicar no negócio dela Mesmo que seja Fazer um bolo caseiro Por exemplo Você só vai pegar O que está na atualidade Como as pessoas Se comunicam hoje Como que você aplica No seu negócio Naquilo que você faz Para ter resultados E se você é criador De conteúdo culinário Você tem como aplicar Naquilo que você Vem fazendo Na sua rede social Agora só uma dúvida Você que está aqui Responde para mim Nos comentários Você É criador De conteúdo culinário Ou quer ser Um criador De conteúdo culinário Você trabalha Com algum tipo De comida Você vende comida Na internet Ou você trabalha Com algum outro nicho Dentro da culinária E da gastronomia Se você trabalha Com algum outro nicho Conta para mim Na verdade Escreve para mim Nos comentários O que você faz Dentro do Instagram Ou o que você Deseja fazer E se você é aquela pessoa Que ainda está indecisa Está tentando se encontrar Isso eu considero É um nicho Olha Estou no Instagram Tentando me encontrar Então pode colocar Nos comentários também Cara Muito bom Estou felizão De estar aqui Nesse beabá Do conteúdo culinário Fazia tempo Que a gente não tinha Uma temporada dessa E se prepara Que o bicho Vai pegar Então o que eu preparei Para você Nessa aula de hoje Cara Agora Eu vou mostrar Seis formas De você ganhar Dinheiro Com fotos de comida E conteúdo culinário Eu sei que muita gente Que está aqui Não tem noção De como que usa A rede social Para ganhar dinheiro Como que eu posso Começar A ganhar dinheiro Seja para potencializar As minhas vendas Ou para criar conteúdo Para alguma empresa Eu quero entrar Nesse mercado Eu não sei Quais são as oportunidades Por isso Eu vou mostrar aqui Seis formas De você ganhar dinheiro Com fotos de comida Na internet Lembrando Que eu peguei um dado Muito importante Aqui Antes de começar A mostrar Todas essas oportunidades Essas seis formas Para você Eu peguei um dado Aqui Que a profissão Criador de conteúdo Hoje já é considerada Uma profissão Graças a Deus Profissão de criador De conteúdo É uma das tendências Em 2021 Que pode gerar Milhões De oportunidades De emprego Isso afirma Um relatório Divulgado Pelo Fórum Econômico Mundial Então é Uma forte tendência E você vai entender Exatamente porquê E o valor Do conteúdo Até o final Desse vídeo Faz isso E agora Vamos continuar Com o nosso Conteúdo aqui É nítido Que marcas e empresas Hoje têm investido Pesado No conteúdo Culinário Principalmente Conteúdo De Instagram Por quê? Porque é a rede Que mais movimenta negócios É o maior canal De marketing Que alguém pode ter Nas mãos Seja para divulgar O próprio trabalho Como eu fiz Ou seja para divulgar O trabalho De outras empresas Como eu também fiz E isso é muito eficiente Melhor de tudo É um canal gratuito Para você fazer isso Você paga pelo Instagram E se você souber Jogar o jogo certo Você consegue atrair Milhares Até milhões De pessoas Para o seu negócio E as pessoas certas Que podem comprar De você Ou contratar você Para fazer um serviço Então Vamos acompanhar Esse mercado E agora Eu vou passar As seis formas Antes de passar As seis formas Eu quero mostrar Dois primeiros passos Que você precisa Já compreender Num primeiro momento Antes de começar A querer faturar Dois passos Assim Só de entendimento Primeira coisa É entender Que o mercado digital Ele está só no começo Ele está só no começo Isso daqui Pode ser uma visão Um pouco De profeta Mas eu profetizo Fortemente Vendo dados Analisando Que daqui Três anos Mais ou menos Vai ser o auge Do mercado digital Então Se você acha Que está tarde Para você entrar Nesse mercado Você está muito enganado Você está pegando Um dos melhores momentos Para se jogar Nesse mercado Mais para frente Talvez Fique tarde demais Então Não é hora De você ficar Tentando ensaiar Quebrar a cabeça Sozinho Tentar ver Para onde vai Para onde não vai O que dá certo O que dá errado É hora de você Pegar informações Que já funcionaram Que foram validadas Aplicar no seu negócio E começar a colher resultados Cada vez mais rápido Então Aproveita o beabá Do conteúdo culinário Aproveita todo o conteúdo Do YouTube Do Instagram Porque foi feito Já de forma Mastigada Testada Pronto para você Pegar Aplicar no seu negócio Na sua rede social E começar A gerar resultados Fechou? Eu diria Hoje a gente pode Considerar o conteúdo O novo petróleo E quando eu falo Conteúdo Eu sei que tem gente Aqui chegando agora Quando eu falo Conteúdo Eu falo de Fotos Eu falo de vídeos Principalmente aqueles vídeos Curtos Que agora estão em alta Pode falar de Tik Tok Pode falar de Reels Pode falar Enfim Do que for Tik Tok Confesso que é uma rede Que eu não curto muito ainda Não entro Acho por enquanto Poucos negócios Rolando por lá Então tenho dedicado Boa parte da minha energia No Instagram Que eu acho que É o que mais movimenta Em termos financeiros Para quem quer monetizar Esse tipo de Esse tipo de atividade Então a gente vai falar Bastante dele por aqui Tá? Então se você quer Aprender a dominar Você trabalha com comida E quer aprender A dominar o Instagram Aqui é o lugar certo Lembrando que Quem não é visto Não é lembrado E quem é visto É lembrado Por isso a importância De você estar presente Na rede social O tempo todo Quem tem atenção hoje Consegue gerar conversão Que é gerar vendas Então hoje A grande briga É pela audiência A audiência É o que faz As coisas monetizarem Se você tem audiência Ao seu lado Você consegue vender Aquilo que você quiser E eu vou te ensinar A conquistar essa audiência Do zero Você pode ter nada No Instagram Você pode estar começando No Instagram Agora Por isso que eu estou fazendo O BABÁ Do conteúdo culinário É o BABÁ Do conteúdo culinário Para depois você participar Do curso básico De foto de comida Com seu celular Para depois você passar Para o curso avançado Para quem realmente Quer se tornar Um criador de desejos Então essa é a sequência certa Se você está começando agora E quer fazer tudo certinho Passo a passo Fica comigo no BABÁ Qual que é o segundo passo Que você já precisa entender Entender que o seu trabalho É diferente De um trabalho De fotógrafo de alimentos Por que eu estou falando isso? Muita gente confunde E olha lá A pessoa posta foto de comida Ah, é fotógrafo de alimentos Não São coisas Completamente diferentes Completamente não Até podem ser parecidos Mas A cabeça é diferente Tá E o objetivo Talvez seja diferente Eu pego um fotógrafo de alimentos O fotógrafo de alimentos Ele tem uma missão Muito clara Que é criar Uma foto gostosa De comida Uma foto bonita Uma foto que valorize O produto O fotógrafo de alimentos Faz isso Mas Ele não obrigatoriamente Precisa ter uma estratégia Por trás Daquela foto O cliente pede a foto Ele faz a foto E entrega Ó, cliente Valeu Tchau O criador Já é um pouco diferente A parte de criar Conteúdo culinário Existe assim A imagem Que é o primeiro passo nosso Que gera atração E existe Uma parte estratégica O criador de conteúdo Ele cria conteúdo Focado num objetivo E ele coloca A estratégia O plano certo Para alcançar Aquele objetivo Seja o objetivo Conquistar maior audiência Número de seguidores E crescer a sua rede social Gerando autoridade Gerando visibilidade Gerando Cara Você literalmente Se empoderar Da rede social Esse é o primeiro objetivo Segundo objetivo Criar conteúdo Para gerar vendas Para a sua empresa Ou para a empresa De outras pessoas Então O criador de conteúdo Ele vai além da foto A foto É uma das habilidades Que um criador de conteúdo tem Na verdade A gente entende O que o cliente quer E entrega o que ele precisa Ou a gente entende O que o nosso negócio quer E cria O que o nosso negócio Precisa Para atingir os objetivos Então é mais ou menos isso Agora Entendendo que existe Essa diferenciação Entre fotógrafo de alimentos Videomakers E criador de conteúdo culinário Eu vou falar Quais são As seis formas De você Adquirir essas habilidades E monetizar Essas habilidades Monetizar É ganhar dinheiro Na internet Com essas habilidades De criador De conteúdo culinário E ó Só para quebrar Um tabu aqui Se você é uma pessoa Que tem uma empresa Que vende produto Essa habilidade Ela não só Vai ajudar você A alavancar o teu negócio Mas como pode abrir portas Para uma segunda fonte De renda Como acontece Com muitos dos meus alunos Tá Então Não fecha a cabeça Para isso Deixa ela bem aberta Nesse início Eu quero que você veja Essas seis Essas seis formas De ganhar dinheiro E aí você vai entender O tamanho do mercado E a quantidade De oportunidades Que você tem Para abraçar Esse mercado A partir de agora Tá Vocês estão gostando Do tema de hoje? Se você está gostando Desse tema de hoje Comenta Deixa um dos nossos emojis Aqui embaixo Ou os dois Se você quiser Lembra? Do fogo e do foguete Que vai acompanhar a gente Durante esse Abado conteúdo culinário Então se você está animado Com o tema de hoje Se você quer dominar Esse mercado De criação De conteúdo culinário Solta pra mim Um emoji Aqui nos comentários Desse vídeo E não esquece Curta o vídeo Curta Curta esse vídeo Todo vídeo Que você vê do canal A primeira coisa Que você tem que fazer É curtir Porque toda hora Que você curte O YouTube entende Que isso é legal Que isso pode ajudar alguém E entrega pra mais Mais pessoas Que precisam Desse conteúdo Então assim como Eu estou te ajudando Você vai me ajudar A ajudar Outras pessoas E a gente vai entrar Nessa linha De reciprocidade Por aqui Tá bom? Então curte o vídeo Se inscreve no canal E agora vamos Pra seis formas De faturar De ganhar dinheiro Com fotos de comida E criação de conteúdo A comunicação Tua marca E o teu negócio Então se você é um dono De restaurante Eu recomendo fortemente Você aprender A criar o teu conteúdo Principalmente Pra você saber Delegar pra outras Pessoas futuramente Então a estratégia Por trás daquilo Pra fazer a sua empresa Crescer Eu vou ser bem sincero Dificilmente Alguém faz Com tanto amor Com tanto carinho Quanto o dono Do próprio negócio E eu falo isso Por experiência própria Então eu acho Que nada melhor Do que o olho do dono Nesse início Principalmente Você pode dar início E depois colocar alguém Pra tocar o trabalho Pra você Mas você já vai saber O caminho certo E a estratégia certa De fazer isso acontecer Você movimenta a sua rede Você traz eficiência Pra atrair mais clientes Você gera movimento No seu negócio É que nem eu falei Você literalmente Coloca o seu negócio Na rua mais movimentada Que tem Cara, isso é bom demais Você já imaginou Você ter um restaurante Na rua mais movimentada Você ter uma loja Na rua mais movimentada É literalmente Isso que você vai fazer Com o seu perfil Daqui pra frente Capacidade de produzir fotos Com o poder de vendas Fotos, vídeos E tudo mais Quem aqui tem um restaurante Ou trabalha com comida Se você tem um restaurante Ou vende comida Coloca aqui pra mim Segunda forma De ganhar dinheiro Segunda forma De você faturar Com foto de comida E criação de conteúdo culinário É se você vende Um produto na internet O que que isso faz? Imagina assim Você vende bolo Você vende marmita Você vende doces caseiros Você vende geleias Compotas Até cerveja artesanal As pessoas vendem Então Se você faz Alguma dessas atividades Se você vende Algum produto Relacionado com culinária Gastronomia Algum tipo de comida Ou bebida Você tem a capacidade Você tem a capacidade De produzir Imagens irresistíveis Apetitosas Daquilo que você faz Você tem capacidade De produzir Um conteúdo Que valoriza O teu produto E faz até uma pessoa Que nunca teve contato Com ele Desejar aquilo Você cria conteúdos Com um poder De compartilhamento É um conteúdo Que se feito Da maneira certa As pessoas compartilham Com outras pessoas Que elas gostam E isso amplia O seu marketing Amplia a sua divulgação E o seu alcance De uma forma orgânica O que significa Uma forma orgânica Significa Que você não precisa Pôr dinheiro no bolso Para o seu post E ir para mais pessoas Você não precisa Patrocinar ele Ele vai de forma natural Gerando engajamento E crescimento Da sua rede social Você tem a capacidade De produzir fotos Com poder de vendas Aquela foto Que a pessoa olha Passando no feed Ela dá aquela salivada No celular E ela pega o cartão dela E ela fala Eu vou comprar agora Porque eu quero isso Daqui a pouco Aqui na minha casa E aí entra todo o poder Até do delivery Da entrega Mas quando a gente A gente abraça Essa oportunidade Do impulso De uma pessoa Se emocionar Com a sua foto Com o seu conteúdo E falar Meu Deus eu quero Esse é o time De fazer a compra A gente tem que aproveitar A partir de agora Os mini momentos Da internet Mini momentos é assim Eu estou na fila do banco Esperando a minha hora Ninguém mais vai no banco Quase Eu estou na fila Sei lá Estou na fila do supermercado Esperando a minha vez De passar no caixa Eu tenho sei lá Uns dois Três minutos Para esperar O que eu faço Eu não sei você Mas eu saco o celular E já começo A dar uma sapeada No Instagram Às vezes Nesses mini momentos Você consegue Conquistar um novo cliente Então A rede social Ela te coloca Essas oportunidades Puxa Eu estou esperando O intervalo da novela Sacou o celular Abrir o Instagram Você tem a chance De conquistar um cliente Isso é muito poderoso Então Se você vende Se você vende Alguma coisa Essa é a segunda forma De você faturar Com conteúdo culinário Com fotos Com fotos de comidas Apetitosas Eu gosto de falar De fotos de comidas Instagramáveis É isso que a gente Faz por aqui Alguém aqui Vende produto Quem vende produto Coloca nos comentários Se você vende Coloca nos comentários Terceira forma De faturar Com Conteúdo culinário Fotos de comida Na internet Ser fotógrafo De alimentos Cara Exatamente Eu falei Que tem uma diferença De criador de conteúdo Para fotógrafo de alimentos Mas não tem nada De errado Você ser um fotógrafo De alimentos Inclusive tem muita gente Precisando do seu trabalho E eu tenho certeza Que as suas habilidades Como fotógrafo Se você conseguir Treinar isso Você pode ajudar Você pode ajudar Muita gente A vender Muito na internet Por quê? Porque tem muita gente Dentro do mercado Só que tem muita gente Amadora Compartilhando fotos ruins Perdendo vendas Porque tem fotos ruins Que nem eu falei Tem muita gente Com um bom produto Nas mãos E as vendas Empacadas Por quê? Porque não sabe Se comunicar Não sabe apresentar O produto na internet Então se você é Fotógrafo de alimentos Você tem a capacidade De agregar valor A um produto Você tem a capacidade De gerar autoridade Através de uma foto Fazer as pessoas Valorizarem aquilo Você tem a capacidade De despertar desejo Através de uma imagem Bem feita De uma imagem bonita Você sabe valorizar O alimento Com as suas técnicas Com as suas habilidades Você consegue Passar confiança O segredo da internet É você passar confiança Por quê? Porque você precisa Para você crescer na internet Você precisa conquistar Público frio São as pessoas Que nunca te conheceram Porque as pessoas Que te conhecem Elas sabem do teu produto Elas sabem do seu serviço Elas sabem do seu potencial Das suas habilidades Mas uma pessoa Que está chegando agora Não Então se você conseguir Passar tudo isso Logo de cara Estampando uma imagem Que dê essa confiança E essa segurança Aí sim você Destrava a chave Para o crescimento Então uma foto bonita Ela traz isso Ela tem o poder De fazer isso Para você De te ajudar Dessa forma E a gente come Com os olhos Na internet A gente come Com os olhos Ninguém pode provar Um pedacinho Ninguém pode provar Um pedacinho Então o que vai falar É a qualidade da imagem A gente vai comer Com os olhos A gente vai sentir Sensações A gente vai poder imaginar A nossa criatividade A nossa imaginação Vai começar A tentar sentir Os sabores As texturas Conforme a gente Vê uma foto Bonita Então Eu considero A foto O seu melhor vendedor E se você está aqui hoje Anota essa frase A foto É o seu melhor vendedor A gente vai repetir Muito isso daqui Muito Muito Beabado o conteúdo culinário Ele vai receber Um carimbo De A foto É o seu melhor vendedor Qual que é A quarta oportunidade Que você tem A quarta forma De ganhar dinheiro Com criação de conteúdo E fotos de comida Na internet Se você ainda Não se identificou Com nenhum dos outros Três De Eu tenho um restaurante Eu vendo um produto Eu quero ser fotógrafo Tem um quarto Para você aqui Vamos ver se aqui Você se encaixa E se você se encaixar Lembra Coloca o foguetinho Solta o foguinho Durante toda hora Que eu estiver falando Se identificou Manda esses emojis Que eu quero ver Vou dar um gole de água Aqui Agora sim A quarta forma De você ganhar dinheiro Na internet É crescer na internet E se tornar Referência no seu nicho Esse daqui É o famoso Influenciador digital Tá Que tem inúmeras formas De ganhar dinheiro Ele pode fazer Propagandas Para outras empresas Ele pode criar Conteúdo Para outras empresas Eles podem Criar Outros tipos de mídia Que podem Atrair clientes Para empresas Ou Eu vou falar aqui Uma série Imagina Como é que você Pode se tornar Assim Nichos relacionados A comida Que podem ser Ser bem explorados Com o conteúdo culinário Primeiro deles Receitas para Instagram Cara Compartilhar receita É um conteúdo Extremamente viral Fácil de você Fácil não É simples Mas não é fácil Tem um caminho certo Para isso E eu posso falar Com propriedade Que foi por onde Eu comecei Compartilhar receitas No Instagram Foi onde eu alavanquei Toda a minha carreira Foi onde eu comecei Do zero Essa profissão Mas não cabe agora Eu não vou falar agora A minha história Quem quiser Se vocês quiserem Saber minha história Coloca aqui embaixo Beto Eu quero saber Numa próxima aula Porque aí eu preparo Uma aula só contando A história Do início ao fim Para vocês Como é que foi A minha jornada Para me tornar Um criador De conteúdo Culinário Do zero Então assim Compartilhar receitas No Instagram É uma forma De você se tornar Referência E dominar Algum nicho Pode ser o nicho De receitas saudáveis Hamburguerias Cachorro quente Enfim Você escolhe um nicho E você domina ele Criando o melhor Conteúdo Visualmente Atraente Apetitoso Irresistível Irresistível Instagram Com dicas Gastronômicas Quem aí tem Um Instagram Que Puxa Eu visito Restaurantes E eu passo Dicas Eu visito Cidades E passo Dicas Gastronômicas Eu compro Produtos E faço Avaliação Avaliações De produtos Na internet Então esse é um Outro nicho A ser explorado E que dá Muito retorno Por quê? Porque as pessoas Buscam informação E você compartilha Isso Então funciona Muito bem Quem tem o Conteúdo Visualmente Mais atraente Acaba crescendo Mais rápido E se destacando No mercado Instagram De nutrição Cara Nutricionista Hoje é um nicho Que está muito Apoiado Nas redes sociais Eu falo isso Porque eu sou Praticamente casado Com uma nutricionista E eu conheço Bastante esse meio Eu fiz parcerias Com muitas nutricionistas Durante a minha jornada Com criação De receitas Saudáveis E eu sei Como funciona Nesse mercado Eu sei o tipo De conteúdo Que conecta Eu sei o tipo De conteúdo Que pode trazer Pacientes Eu sei o tipo De conteúdo Que pode fazer Crescer em seguidores Porque são coisas Completamente diferentes Mas eu sei Que o conteúdo É o caminho Para você crescer E se tornar Uma autoridade Uma referência Dentro da internet Então o Instagram De nutrição Hoje Ele está muito Em alta também Bombando Cheio de gente Com concorrência Mas quem se destacar Vai explodir Nesse mercado Outro Instagram De lifestyle O que é um Instagram De lifestyle Pessoas que compartilham A vida Olha meu café da manhã Olha o meu almoço Olha o esporte Que eu faço Olha o meu lazer Olha a minha família As pessoas compartilham isso E muita gente Se torna referência Por conta disso Sabe compartilhar Da forma correta Sabe valorizar Cada coisa Que está mostrando Sabe valorizar O café da manhã Sabe valorizar O almoço Sabe valorizar Um produto Uma receita Que está fazendo Então o cara Do lifestyle Ele passa Uma série de dicas Ele passa Dica gastronômica Ele passa Dica de receita Ele faz avaliação De produto E por aí vai E ele compartilha Parte da vida dele Aí tem que ser Uma pessoa Com um pouco menos De vergonha Um pouco menos tímida Para poder expor Parte da sua vida Pessoal Que isso faz parte Do jogo De quem quer ter Um Instagram De lifestyle E aí Para jogar Esse jogo De criar referência Se tornar referência Dentro do nicho Você precisa ter Uma foto de impacto Ou um conteúdo De impacto Pode ser um vídeo Pode ser Uma imagem Você precisa ter Uma imagem impactante Para se destacar É aquela velha história Você está numa floresta Tem um monte de árvore A árvore que for maior Que estiver mais alta Mais imponente Mais bonita Chama mais atenção Então é mais ou menos Isso que você precisa Colocar na tua cabeça Isso vai te dar Credibilidade E autoridade Eu consegui Construir uma autoridade Na internet Em menos de um ano Jogando um jogo O jogo do Instagram Batendo de frente Com pessoas Que já tinham Milhares Milhões de seguidores E eu começando Do zero Consegui conquistar O meu espaço Por quê? Porque visualmente O meu conteúdo Trazia Entregava Para as pessoas Essa sensação De credibilidade De autoridade De confiança De segurança Então através De uma imagem Você consegue Desencadear Esse tipo de insensações Nas pessoas E você se torna Uma referência E se destaca No seu nicho Cara O conteúdo Te leva a isso É muito O conteúdo É uma parada Poderosa Vocês vão entender O porquê Do beabá Do conteúdo culinário E assim que você tiver Acho que até o final Dessa aula Você já vai ver Cara Olha o tamanho Da oportunidade Desse tal De conteúdo E você vai entender O que é conteúdo O que as pessoas Criam conteúdo O que o conteúdo Hoje ele movimenta Tanto O que ele consegue Gerar tanto valor Tantas vendas E movimentar Tanto dinheiro Tudo baseado No conteúdo E é isso que você vai ver Criação de conteúdo Culinário Cara Tá baixo O microfone aqui Deixa eu dar Mudada aqui Tô gostando disso Tô gostando disso Aí tem uma quinta Nossa Tem uma quinta oportunidade Uma quinta oportunidade Que talvez seja nova Para algumas pessoas Tá Antes de eu falar Essa quinta Eu quero saber Quem se identificou Com a número 4 Se você se identificou Com a número 4 De querer se tornar Referência do seu nicho Construir uma autoridade Dentro de um nicho Específico Solta os nossos emojis Aqui embaixo Ou aqui do lado Eu não sei onde está O chat hoje Mas coloca pra mim Que eu quero saber Quem se identificou Com a número 4 E agora vamos Pra número 5 Quem aqui conhece Uma profissão Que se chama Social Media Social Media Quem conhece Quem já ouviu falar Isso é novo Mas nem tanto Se você nunca ouviu falar Que provavelmente Você está desatualizado Porque isso já existe Há bastante tempo É um trabalho Que deve ser muito valorizado Porque traz bastante resultado E se você souber Fazer esse tipo de trabalho Criar habilidades específicas Da área de culinária E gastronomia Você tem muito mercado Pra seguir Você tem muito mercado E eu falo isso Porque tem muita gente Me procurando Todo santo dia No Instagram Querendo esse tipo de trabalho Só que eu não faço Eu crio conteúdo Pra mim Pra minha escola E pros meus alunos Eu não crio conteúdo Pra terceiros Mas isso tudo Eu repasso Pros meus alunos Então eu vejo Diariamente O quanto as pessoas Precisam desse tipo De trabalho Não só precisam Mas já sabem Que precisam Já sabem Que isso existe E estão atrás Tá O que faz Uma pessoa Que é social media É uma pessoa Que tem a capacidade De organizar Conteúdos estratégicos É a pessoa Que tem capacidade De criar Um conteúdo específico É a pessoa Que tem a capacidade De criar Diferentes formatos De conteúdo O que são Diferentes formatos De conteúdo É por exemplo Eu sei criar foto Eu sei criar post Carrossel Eu sei criar vídeos Eu sei criar stories E por aí vai Eu sei falar As linguagens Que existem Dentro do Instagram Um social media Ele sabe fazer isso E ele sabe Fazer a estratégia certa O cronograma Criar Organizar o conteúdo dele Ele sabe Criar Uma identidade Autêntica Pra uma marca Ele sabe Criar uma comunicação Específica E isso hoje É muito valioso Tem muitas marcas Que acabam deixando O Instagram parado Por quê? Porque não sabem fazer E ao invés De trazer uma pessoa Que tem essa habilidade Que já tem esse conhecimento Deixa parado Então Se você for inteligente Se você soubesse Posicionar-se Nesse mercado Mostrar o valor Do trabalho Que você faz Meu Deus do céu E eu tô falando isso Porque você Que tá aqui E vai aprender A se tornar um criador De conteúdo culinário Você pode executar Esse tipo de tarefa Tranquilamente E muito mais Porque você vai ter O seu diferencial De criador De conteúdo culinário E por que eu sempre Bato na tecla Do criador De conteúdo culinário Porque não é Qualquer criador A partir do momento Que você É específico Em alguma coisa Você já coloca Um toque de autoridade Por exemplo Eu sou dono De um restaurante O que eu vou O que eu vou Contratar Um social media Ou um criador De conteúdo culinário Porra Eu tenho um instagram Eu tenho um restaurante Eu vou contratar O culinário Ah, mas o social media Também sabe fazer Sim, mas ele não soube Se vender Já colocou como social media Social media tem um monte Criador de conteúdo culinário É pra poucos E tem uma outra parte Também Que depois eu vou falar Que vai além Que é o criador De desejos Tá Não vai ser pra essa aula Mas existe o criador De desejos É o cara Que transcende Cara Completamente As camadas Que eu fui falando Aqui até agora Tá Alguém aqui Se identifica Como social media Alguém aqui Já trabalha com isso Ou alguém gostaria Gostou da ideia Fala Cara, gostei disso Quero organizar A casa de outras empresas Organizar a parte Do conteúdo A parte estratégica Começar a criar Um pouco Dos formatos Quero dominar isso Alguém se identifica Cara, tô tão feliz De estar aqui Num Beabá Do conteúdo culinário Tão feliz Eu gosto desse nome É um nome simpático Eu tava sentindo Sentindo falta Do Beabá Ele ficou na geladeira Aí por uma Duas temporadas Sem Beabá Do conteúdo culinário E agora voltamos Com tudo Cara Voltamos com tudo Com mais conhecimento Com mais experiência E com mais novidades Pra contar Então essa temporada Do Beabá Promete Promete Cara, tô gostando De ver o chat Pegando fogo Por aqui Foguinho pra todo lado Foguete soltando Sendo Como é que é o nome? Cara, esqueci Quando eu disparo Foguete Bom, coloca nos comentários Pra mim Sexta oportunidade De você faturar Com foto De comida E criação De conteúdo culinário Como Se tornando O criador O criador E eu vou falar Você é criador Você já é Toda criança Nasce Todo ser Nasce criador A criança Logo que ela já Começa a viver Se movimentar Entender as coisas Ela ganha Aqueles brinquedos Que cria forma Que montam Em cima do outro Todo mundo Começa Sabe criar receitas Todo mundo Sabe criar Às vezes uma música Uma batidinha Todo mundo Cria alguma coisa Aposto que você Que tá aqui Alguma vez na vida Você já criou Alguma coisa Nem que seja Uma dobradura Já fez um desenho Alguma coisa Você criou Você só deixou Isso atrofiar E a gente vai Agora Vamos tirar Essa crosta Que tá Não deixa você Criar mais Girou esse bloqueio As pessoas Que acham Que não são Mais criativas A gente vai Quebrar isso Então A partir de agora Que você chegou Nesse número 6 Você tá me escutando Até aqui Nesse momento Você pode Se considerar A partir de agora Um criador Tá Porque daqui pra frente A cada beabá Do conteúdo culinário A cada aula A cada live Do Instagram A cada conteúdo Que você consumir Meu Você vai adquirir Uma habilidade especial Um conhecimento especial E vai poder Aplicar isso No seu negócio Na sua vida Ou pra outras pessoas Você vai aplicar No conteúdo É literalmente isso O que que tem De tão especial Nesse tal Desse criador Beto Pelo amor de Deus Agora que eu sou criador Eu quero ser especial O que que tem De especial No criador O criador Ele adquire Facilidade E agilidade Pra criar conteúdo Alguém aqui Acha que não tem tempo Cara Não consigo criar conteúdo Eu não tenho tempo Não tenho tempo Ah eu não consigo Criar conteúdo Eu tenho tanta coisa Pra fazer Que puxa Postar todo dia Imagina Sem chance Se você se identificou Com isso Solta o nosso emoji Aí A gente vai fazer Isso mudar Por que? Porque o criador Ele adquire facilidade E agilidade Pra criar conteúdo O tempo que eu gasto Pra criar 10 conteúdos Tem gente que não tem Habilidade Que as vezes gasta Tipo O mesmo tempo E sofre Pra criar um único Então O criador Aos poucos Sem doer Sem machucar Quando ele vê Ele fala Nossa Tá tão fácil Eu não tô gastando Nem mais tempo Cara Eu sofria Pra criar um post Na semana Hoje tá sobrando Eu preciso escolher Qual que vai pro ar Porque não tá dando Tempo de postar tudo Isso acontece Com o criador De conteúdo culinário O criador Ele aprimora A qualidade visual Do seu conteúdo Ele sabe deixar Visualmente atraente Por quê? Porque a partir do momento Que tem dois conteúdos Pra serem consumidos E o seu Tá visualmente Mais atraente Você ganha As pessoas vão optar Pelo seu conteúdo Elas vão consumir O seu conteúdo Elas vão compartilhar O seu conteúdo Porque o seu conteúdo É visualmente bonito E o criador Ele aprimora As habilidades E as qualidades Visuais Dos conteúdos O criador Ele usa O que eu chamo De método ARC Pra criar conteúdo Alguém aqui Já ouviu falar No método ARC Agora eu quero ver Quem já tá presente A curso básico Masterclass Intensivão O método ARC É o método Que a gente usa Pra criar O conteúdo Matador Aquele conteúdo Que conecta Que atrai Conecta E vende É o atração Retenção Atração Retenção Conversão Esse é o método ARC Você vai ver Muito ele Daqui pra frente Porque é uma estratégia Matadora De criador De conteúdo Culinário O criador Ele cria Um conteúdo Autêntico Ele não precisa Copiar De outras pessoas E se ele copia Na verdade Ele copia O que a gente chama De cópia criativa É a cópia do artista Ele usa Outros conteúdos Como fonte De inspiração Mas ele coloca O seu toque especial A sua identidade E ele se torna Um conteúdo Autêntico O criador Ele tem essa habilidade Ele desenvolve Essa habilidade E você vai desenvolver Também De uma forma Muito fácil Que eu vou falar Daqui pra frente Não agora Essa aula É pra uma próxima aula Vamos continuar Aqui nesse conteúdo Que o bicho vai pegar O criador Ele conquista A habilidade De multiplicar Conteúdos Por que Multiplicar Conteúdos Porque o criador Ele consegue A partir de uma Única foto Gerar Um monte De fotos Pegando Partes específicas Pegando Uma parte Isolada De uma imagem E criando Um outro tipo De texto Usando uma imagem De uma forma Diferente E trazendo Um assunto Diferente Do mesmo nicho Ele consegue Multiplicar Esses conteúdos Pra que? Pra gerar Facilidade E agilidade Na criação Então De uma foto Que você tirou Você passa Pra um aplicativo De edição Você corta De um jeito De outro De outro De outro Você tem Várias fotos Diferentes E você traz Os assuntos Que tem a ver Com aquilo Que você está Comunicando E aí Multiplicou É a arte Da multiplicação E hoje O criador Ele sabe Fazer isso E eu vou Entregar Essa habilidade Pra você Você vai Desenvolver Essa habilidade De multiplicar Conteúdos Vocês gostariam De Quem aqui Gostaria De multiplicar Conteúdo Quem aqui Gostaria De ter Agilidade E facilidade Na criação De conteúdo Você já Imaginou Você usando Uma estratégia Que atrai Pessoas Que conquista As pessoas E que Converte Em vendas Bom demais Você vai Se tornar Essa pessoa Porque a partir De hoje Você já É um pezinho Você já Colocou o pé E você já Falou Nossa Verdade Eu sou o criador Então a partir De agora A gente vai Desenvolver Isso da melhor Forma Pra que você Literalmente Tenha todas Essas habilidades Do criador Que eu tô falando Que eu ainda não acabei Cheguei na metade Inclusive O criador Ele é poliglota Como assim Beto Poliglota O criador Ele sabe Falar em diversos Formatos Ele sabe Criar uma imagem Impactante Em fotos Ele sabe Criar um carrossel De conteúdo Carrossel é aquele Post que vai virando E tem várias fotos No instagram Sabe Mas ele sabe Usar do jeito certo Aquilo Tem muita gente Usando do jeito Errado E não funciona Falar Carrossel não funciona Não sabe usar Ele sabe Criar vídeos Impactantes E eu não tô falando Daqueles vídeos Que Pô Um monte de efeito Especial Faz dancinha Bota o meme A música do funk Que tá explodindo E faz uma batida Muito louca Faz algum Movimento Constrangedor Pra gerar visualizações Não é isso que eu tô falando Tô falando Eu tô falando Gerar Conteúdo de impacto Pra quem trabalha Com comida Que é o conteúdo De inspiração Que faz a pessoa Querer comer A tela do celular E o criador Ele sabe fazer isso Em vários formatos Seja foto Seja vídeo De um jeito fácil Sem gastar tempo Usando o próprio celular Tá Usando o próprio O celular que você tem Não é o meu celular Que você vai usar É o seu celular O criador Ele aprende a usar As ferramentas Pra ganhar tempo E qualidade Exatamente Hoje em dia Se você pegar Qualquer celular E você entrar Na Google Play Store Na Apple Store Qualquer loja De aplicativo Você percebe Que existem Inúmeros aplicativos De criação Sei lá quantos aplicativos Pra fazer stories Sei lá quantos aplicativos Pra fazer fotos De comida Pra editar fotos Pra editar vídeos E por aí vai Esses aplicativos Eles não são indispensáveis Mas eles Se você souber usar Com inteligência Eles são facilitadores E agilizadores E você pode criar Às vezes Imagens muito impactantes Que parecem superproduções Com dois cliques Pum, pum, pum Nossa Tá pronto Vai pra rede O criador Ele sabe fazer isso Ele sabe usar As ferramentas Que tem à disposição dele Pra agilizar E facilitar Todo esse processo Ele sabe que ele pode Por exemplo Abrir o Facebook E agendar um post Para o Instagram Ele sabe que ele pode Viajar 30 dias Se ele quiser Passar férias 30 dias com a família E deixar todo o conteúdo Agendadinho Indo pro ar Sem ele precisar Mexer na rede social E tudo acontece naturalmente Ele sabe disso E você vai aprender também Você cria de forma estratégica Que gera resultados Você não tá afim De perder tempo Você não gasta Seu tempo à toa Você cria o que Precisa ser criado Você não dá um tiro No escuro Nossa Falaram que precisa Postar na internet Ah, deixa eu arrumar Alguma coisa pra postar Aqui Não Esse é o jeito demorado Que as pessoas Costumam fazer Elas começam a pensar No que elas vão fazer Pra depois pensar Como elas vão fazer Pra depois pensar Como elas vão postar E aí não gera o resultado Frustra Bloqueia Não volta mais pro jogo Então é Literalmente Mudar a cabeça Você tem que virar a chave Aí sim você Vai pensar como Criador de conteúdo culinário Você analisa métricas Alguém aqui Tem o costume De analisar números No Instagram Analisar métricas Eu sei que quando eu falo isso Um monte de gente Faz a imagem Da bolsa de valores Aquele monte de número Gráfico Isso e aquilo E eu já falo uma coisa Pra você Se tem uma coisa Que eu sou uma negação É com números Cara Eu sou um desastre Tudo que for relacionado A exatas Eu não levo jeito algum E se eu consigo Analisar um número No Instagram Eu tenho certeza Que você também consegue Tá Eu me considero Praticamente um Cara Um analfabeto Dos números Até me arrepia Qualquer tabela de Excel Qualquer coisa assim Nossa Aquilo me dá uma angústia Só que o Instagram Ele deixa tudo fácil Pra você pegar O que precisa No jeito Assim Eu preciso dessa 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 informação Tá tudo ali Aqui 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 E ele filtra Não é nem que se você quiser Tem um monte de informações Não Ele já dá o que precisa ser visto Só que você precisa saber Interpretar esses números O que significa se a pessoa Curte minha foto O que significa se a pessoa Salva meu post O que significa se a pessoa Comenta O que significa se ela Compartilha O que significa ter Retenção Nos meus vídeos Então a partir do momento Que você sabe Interpretar Você sabe se o conteúdo Teve sucesso Ou não Até porque Tem muito conteúdo Que às vezes Não tem tantas curtidas Só que você analisa os números Ele teve muito sucesso E eu vou te ensinar A analisar esses números Aqui Durante o nosso BAB Do conteúdo culinário O criador Ele Tem domínio Do território digital Ele tem domínio Ele sabe onde ele tá pisando Ele sabe aonde ele tá pisando Ele sabe pra onde Ele tem que percorrer Ele sabe qual que é o caminho Que ele tem que seguir Ele sabe exatamente O que ele tá fazendo E eu sei que agora Nesse momento Falando esse monte De habilidades Você deve estar pensando Nossa, mas Eu tô frustrado Isso é tão distante Pra mim Da realidade Que eu me encontro hoje E aí que tá A boa notícia A boa notícia É que você Você tá no lugar certo E na hora certa Se você tá começando Do zero Você vai chegar até aqui Sem muito esforço Você vai precisar De dedicação Se você tiver dedicado A me acompanhar Durante essa temporada Pode ter certeza Que você vai se tornar Um criador Até o final dessa temporada Até mais ou menos O meio do mês De novembro Você vai se tornar Um criador De conteúdo culinário Se você tiver junto Comigo Você vai Eu vou te dar Essa habilidade Eu vou te entregar Todas essas habilidades Pode ter certeza disso O criador Ele conquista A independência criativa A criatividade Deixa de ser um problema Alguém aqui Acha que não é criativo? Se você acha Que você não é criativo Coloca os nossos emojis Aqui embaixo Coloca o foguinho Só pra eu saber A temperatura Que tá esse chat O número de pessoas Que acham Que não Pensam Que não são criativas Porque vocês são Vocês são criadores Vocês são criativos E a gente vai desbloquear isso A boa notícia É que você é criativo Você já é E eu vou fazer Essa barreira romper De uma vez por todas O criador Ele tá disposto A errar Ele tá disposto Ele enxerga isso Como uma coisa boa Ele enxerga o erro Como uma oportunidade De melhoria rápida Errei rápido Pum Com certo Acerto rápido Então As pessoas Que tem medo De errar Elas tem medo De praticar Medo de testar Coloca pouca coisa A prova A partir do momento Que você não testa Não erra Você não consegue Colher um resultado Se isso é bom Ou ruim O criador Ele não tem medo Ele sabe que se ele errar Tá tudo bem Próximo post Vem novidade por aí Ninguém vai lembrar O Instagram Ele permite erro Porque se você erra Uma vez O próximo você conserta Testa uma coisa diferente Testa 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 Aí você vai lá Cole os resultados E fala Opa Isso deu certo Isso deu certo Isso deu errado Descarta o que deu errado Joga só pro certo E aí O seu crescimento Vai acelerando Vai acelerando E essa é a mágica da coisa O criador Ele tá disposto a errar O criador Ele tá preparado Pra aproveitar As oportunidades Do mercado em ascensão Por que eu tô falando isso? O criador Logo no começo dessa aula Eu falei pra você Eu falei que Entender Que o mercado digital Tá apenas no início É um dos primeiros passos Que você precisa ter E o criador Ele sabe disso Ele sabe que Esse é um mercado Em ascensão Falei pra você também No começo da aula Que 2021 Segundo Segundo quem? Vamos ver Segundo o Fórum Econômico Mundial 2021 Pode gerar Milhões Milhões De oportunidades De empregos Para criadores De conteúdo Cara É um mercado Totalmente em ascensão Seja pro criador Seja você Executar Esse tipo De tarefa Esse tipo De habilidade No teu negócio Para deslanchar Porque se você Não for fazer Você vai ter que Contratar um criador De conteúdo Para fazer Parado Você não pode ficar Isso é um fato Então por isso Que o criador Ele já enxerga Esse mercado Totalmente em ascensão Porque hoje A audiência É o que gera vendas Quem não é visto Não é lembrado Se você tem atração Você tem conversão Você gera vendas E você precisa ter A atenção Para ser lembrado O que gera isso Hoje É o conteúdo Se você quer Estar na rede social E faturar Com rede social É o conteúdo Que vai fazer O seu negócio Bombar Por isso Por isso Que esse É o beabá Do conteúdo Culinário Por isso Que eu estou Aqui hoje Convidando você Para ficar Essa temporada Inteira Junto comigo Aqui no canal Do youtube No instagram E ó Antes de mais nada Já pausa agora Esse vídeo Também Dá o like No vídeo Se inscreve No canal Todo dia Tem conteúdo Novo Aqui no canal Todo santo dia E vai vir Muito mais Agora nessa temporada Especial Então Curte o vídeo Se inscreve No canal E vamos junto Esse beabá Do conteúdo Culinário É para literalmente Você aprender A se modelar Nesse mercado Nesse mercado Que mudou Nesse mercado Que se atualizou E você é uma pessoa Que tem que acompanhar Não pode ficar Para trás Você não vai ser Uma pessoa Que não vai acompanhar Essa evolução Se você ficar comigo Agora Nesse beabá Do conteúdo Culinário Daqui para frente Ficar colado comigo Você vai acompanhar Essa evolução A forma de vender A forma de divulgação Ela não é mais a mesma Se você trabalha Com comida Não é mais a mesma Estratégia De três anos atrás Que você está acostumado E se você tem feito A mesma coisa Que você faz Há três anos atrás Pode ter certeza Que você está Numa curva Ruim Para você Então você tem Que mudar isso Chegou a hora De você Se adaptar A esse mercado Que se atualizou Algumas pessoas Evoluíram Algumas pessoas Já aprenderam técnicas E outras Ficaram travadas Eu não quero Que você fique Mais travado Se você tem Um bom produto Esse produto Vai ser o mais vendido Da internet Se você tem potencial Você vai conseguir Se destacar No seu mercado Se você tem Se dedicado Para isso E vai se dedicar Junto comigo Aqui no Beabá Do Conteúdo Culinário Você vai crescer Muito mais rápido Na internet Mais do que você imagina Muito mais Do que você espera Muito mais Da que a sua expectativa Cara Vai ser muito bom Quem aí está animado Para o Beabá Do Conteúdo Culinário Coloca para mim Os nossos emojis De novo Se taca fogo Vou me incendiar Esse chat Sério Eu quero incendiar Esse chat Os comentários Solta comentário A rodo Aqui embaixo Desse vídeo E se você ficou Eu quero fazer o seguinte Eu quero que você escreva Nos comentários Desse vídeo Qual é A sua expectativa Para o Beabá Do Conteúdo Culinário Por que que você Está Tão ansioso E precisa tanto Desse conteúdo O que que esse conteúdo Pode te ajudar Conta para mim Conta para mim Aqui nos comentários Como o Beabá Do Conteúdo Pode te ajudar Qual que é a sua expectativa Em relação a essa temporada E agora Eu vou fazer o seguinte Eu quero que você Tire um print Da tela Eu quero que você Tire uma foto Para eu saber Que você estava aqui Assistindo esse vídeo Eu preciso saber Que você estava aqui Assistindo esse vídeo E como que você Vai fazer isso Eu vou colocar Uma foto Bem bonitona Aqui Uma foto De comida Apetitosa Só para a gente Concluir As pessoas Não vão entender Nada aqui Quem não viu Não vai entender Então a gente tem aqui Uma foto de comida Opa Você vai tirar O print Da tela Beleza Eu quero que você Faça o seguinte Essa aula A gente vai Ter uma palavra Secreta Para eu saber Que você estava aqui Assistindo o Beabá Que você já está Logo do primeiro dia Fala Puta Eu estou junto Muito coberto Cara Eu quero Começar a conhecer Vocês também Na rede social Eu quero saber Que vocês estão Presente Eu quero saber Quem está realmente Ligado Interessado Nesse conteúdo Porque eu valorizo Isso As pessoas que eu vejo Estão dedicadas Eu valorizo Muito E se você chegou Até o final Desse vídeo Se você está Ouvindo eu Falar isso Agora É porque Realmente Você estava Dedicado E eu tenho Uma palavra Para a gente Colocar aqui Uma palavra A nossa palavra É a seguinte Eu vou Eu vou Caçar ela E eu quero Que você Comente No último post Meu que tem No instagram Você vai no último post Que tem agora Não importa qual seja O último post Que está no meu instagram Você vai deixar A palavra Dessa aula Tá A palavra Dessa aula É O Hashtag Hashtag Você vai colocar Hashtag O criador Chegou O criador É você Tá Quero saber Que você estava Aqui até agora Então você vai Colocar na última Publicação minha Que está no instagram No último post Que está lá Você vai colocar Hashtag Joguinho da velha O criador Chegou Não importa qual Seja a última foto Você vai lá Na última publicação Que tem no meu instagram Agora No momento que você Está assistindo esse vídeo Não sei se está vendo Ao vivo Se você está vendo Gravado Você vai colocar Hashtag O criador Chegou Você é esse criador E você vai estar Junto comigo Até o final Dessa temporada Do beabá Do conteúdo culinário E se você gostou Dessa aula Se você gostou Das seis formas De você faturar Se você está animado Com o beabá Do conteúdo culinário Que acabou de chegar E chegou para ficar Se você é uma pessoa Que está gerando movimento Pode ter certeza Que a qualquer momento Que puder Eu vou priorizar você Então nós estamos juntos Obrigado pela audiência Obrigado por estar presente Por essa aula Até agora E agora E agora E agora Obrigado.